Ah, o cara te bota na fumaça? Na fumaça, eu fiquei doida. Aí eu fiz um barraco com o dono da escola lá. Não sei se ele era dono, era diretor. E aí o G1 chegou, que era um repórter da Globo. E ele começou a me entrevistar. E aí eu, com o peito de fora, brigando com o cara. E eu toda semana criava algum barraco pra ser nota no ego. Que na época tinha o ego, né? Você tinha esse objetivo em mente, eu quero ser nota toda semana. Toda semana no ego. Então eu criava situações, tipo... Ah, vou ficar pelada na Paulista, no peito de fora. Então coisas assim, vou beijar minha amiga na festa. Então eu fazia coisas. Vou pagar calcinha no lançamento do nu de uma amiga. Pra parecer mais que ela. Inventei um namoro lésbico com a segunda colocada do vício Miss Bumbum. Pra ser destaque, foi destaque até fora do Brasil. Entendeu? No The Sun. Então a mídia era uma coisa que era um vício pra mim, sabe? Ser destaque na imprensa, pra mim aquilo era massagear o meu ego, sabe? Tipo, venci. Olha aí, ó. Vocês não acreditaram em mim? Vocês que sempre dizem que eu não ia ser nada. Agora eu acho que eu sou alguma coisa, entendeu? Essa coisa assim. Tudo vaidade, futilidade. Mas eu achava que isso o máximo. Teve a coisa do Ronaldo. Eu me lembro vagamente disso. Foi, foi, foi. Ali foi real. Só que foi o que acontece. Eu fiquei brava. Porque eu gastei. Eu paguei meu voo. Imagina. Eu era garota de programa. As pessoas me pagavam. Eu conheci ele através de um amigo que tinha pagado um programa pra mim. Cristiano Ronaldo, né? É, o Cristiano não pagou nada. É, o Cristiano Ronaldo não pagou cachê nenhum. Eu falei Ronaldo, mas eu confundi. Foi Cristiano Ronaldo. Já botei no fenômeno. Não, não foi. Não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver. O Ronaldo tá assistindo e falando. O que eu tenho a ver com isso? Não, foi o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei com outro jogador de futebol que pagou o meu cachê. Aí eu fui pra Rússia na época. E aí a gente fez uma festa com outros jogadores. E esse outro jogador era amigo do Cristiano Ronaldo. E a gente batendo um papo, assim, conversando. Eu digo, nossa, o Cristiano Ronaldo é meu sonho de consumo. Falei assim, mas brincando. Aí ele disse, eu conheço ele. Eu digo, vai, então disse pra ele me ligar. Aí ele me ligou. Daí a gente combinou tudo. Só que aconteceu que eu fui pra lá. E eu fiquei muito brava, porque eu pedi pra ele uma foto de fã. E ele disse, ah, depois eu tiro. E ele me deixou plantada no saguão, depois de ter rolado, né? E eu era muito brava, barraqueira. Aí os seguranças me botaram dentro do quarto. Eu fiquei trancada. Eu disse, bom, agora eu vou morrer aqui. Aí mandei mensagem pro meu assessor. Ele disse, vai pra janela que eu vou te fotografar. E é isso. Aí eu disse, ah, então vamos que vamos que ele não vai. Ele não tirou a foto comigo. Agora ele vai ver. Aí nisso ele me ameaçou de morte. Me mandou mensagem. O próprio Cristiano Ronaldo. Do celular dele. Burro pra caralho. Aí eu tirei um print. Que cara... Tinha equivocado. Tirei um print e mandei pro jornal. Aí ele... Mas ele tinha uma mensagem de morte. O que era a mensagem? Tipo, vou te matar? Não, ele... Ah, ele achava que eu tinha ganhado o dinheiro do jornal, entendeu? Ele disse, o dinheiro que você ganhou, me chamou de uns palavrões. Acho que tem na internet que na época eu divulguei. Isso depois de vocês terem transado? Isso. E aí eu falei pra ele que ninguém mandou ele me trancar no quarto. Aí eu não tinha medo de ninguém, né? Aí não tenho também. Aí... Depois de tudo que você passou também, Andressa, vai sentir medo de estar num hotel com o Cristiano Ronaldo. Se aconteceu alguma coisa comigo, aqui... Aí é muita sacanagem. Já passei por tantas... É. Aí eu queria fama, né? Eu queria fama. Então, pra... Mesmo um escândalo com ele seria, pra mim, o auge da fama. Então, meu cachê iria... Com certeza. Triplicar. E foi o que eu consegui, né? Aí... Só que daí, nesse período, já tinha me envolvido com o Cristiano. E ele ainda escreveu no Facebook dele uma tal de Andressa, que quer fama em cima de mim, não sei o quê. Aí fez o que eu queria ainda, né? Deu mais notoriedade pra mim. Então, pra mim, foi o máximo. Aí, depois... Aí aconteceu o negócio do barraco do carnaval. E daí a fazenda me chamou por todos esses barracos. Mas é porque eu era isso mesmo, entendeu? Ali já é porque eu era barraqueira mesmo. De bater boca. De brigar na rua. Às vezes eu ia pras baladas aqui em São Paulo. Eu bebia. Eu batia nos homens que vinham falar comigo, sabe? Louca, louca. Doida, assim. Da pá virada. Então, tem um lado desses barracos que é você querendo aparecer. Mas também tem um lado você querendo se impor. Porque a vida inteira também te atropelaram, Andressa. Não é um pouco isso também? Na verdade, acho que uniu as duas coisas, sabe? A coragem de bater de frente com qualquer pessoa, que fosse homem ou mulher. E também a fama. Porque, na verdade, Rafa, o meu foco era o dinheiro. Era a grana. Então, eu queria ser rica. Então, eu pensava assim, não interessa. Porque as pessoas vão falar. Eu quero ter dinheiro para dar uma vida boa para o meu filho. E aí, eu construí um patrimônio e tinha grana. Só que daí, depois de passar por tudo isso, tinha muita culpa. Tinha depressão, síndrome do pânico. Bebia todo dia. Cocaína. Vida louca. Porque daí, eu cheguei aonde eu queria. Viajei para vários países. Fiquei com os homens que eu queria. Realizei. Tipo, resetei a vida. Game over. Aí, você diz, tá, é isso? Tu tem tudo e tu diz... Eu não falo mais palavrão, mas... Que pi! Entendeu? Eu posso falar palavrão? Que merda! Entendeu? Que caralho! Eu falo para você. Pode deixar. Então, assim... Eu digo... A vida é isso. Sabe? E aí, eu pensava em morrer. E não acreditava em Deus. Quando eu fui para o bordel, eu... Eu fui para Macumba mesmo, sabe? E ali, na religião, eu fiz voodoo. Muita coisa assim para... Espiritualmente falando, para destruir a vida das pessoas. Então, eu tinha muita culpa, sabe, Rafa? De tudo isso. Porque daí, a tua mente, ela começa a ir no passado. E aí, começa a mágoa. Começa a mágoa do pai, que abandonou quando criança. A mágoa da mãe, porque daí eu não teria sido abusada se eles não tivessem me abandonado. Aí, você começa a procurar culpados para a sua vida ser aquilo, sabe? E muito ferida, muito machucada. Não conseguia confiar em ninguém, não conseguia sentir amor por ninguém. É... As amizades poucas, verdadeiras, né? E aí, eu pensava em morrer, suicídio. E aí, eu pensava, não. Não posso, porque eu tenho um filho, sabe? Você chegou a fazer alguma coisa? Chegar? Ah, de tomar muito remédio e não querer acordar, assim, sabe? Mas não cheguei a cometer, assim, de... Assim, eu posso dizer que eu tive três overdoses, né? Então, acho que já é quase uma tentativa de suicídio. Você cheirar até quase morrer, você usar bala, doce, lança, misturar tudo. É quase um tipo de suicídio, porque tu busca a morte. Então, foram três overdoses. E aí, aos 27 anos, muita grana, fama e corpo perfeito. E aí, eu disse, ah, quero morrer. Aí, eu tava numa fase, assim, que eu tinha... Eu não tinha mais amor próprio, sabe? E eu não conseguia parar em casa. Eu não conseguia sentir prazer nas coisas simples. Eu não conseguia sentir prazer em estar com a minha família. Eu queria estar na rua, eu queria estar bebendo, eu queria estar usando drogas, sabe? Eu me tornei dependente química. Então, eu precisava da bebida, eu precisava da cocaína pra tentar sentir felicidade. E cada vez que eu cheirava, eu queria cheirar mais pra sentir a alegria que foi da primeira carreira, sabe? Então, e eu não sabia sair disso. Eu não conseguia me imaginar saindo disso. E aí, eu me lembro que um mês antes de internar, eu tava num programa e tava muito nojento, assim. E aí, eu...